11 de setembro de 2001 O World Trade Center está sob ataque Na Liberty Street, o corpo de bombeiros mais próximo está à sombra das Torres Gêmeas O Posto 10 Seus bombeiros são os primeiros a chegarem ao local Há sangue por todo o chão, há pessoas em pânico, há pessoas com dificuldade para respirar Eu digo, vamos organizar esta evacuação Enormes pedaços de concreto atingiam meu corpo E o tempo todo um novo pedaço de concreto me atingia e eu sentia minhas costelas se quebrando O que eu estava esperando e rezando era Oh Deus, traga-o para casa Usando imagens raras de arquivo, a extraordinária história não contada dos bombeiros do Posto 10 É agora revelada pela primeira vez Eles se tornaram a irmandade mais emblemática de Nova York O Corpo de Bombeiros, 11 de setembro O Corpo de Bombeiros de Nova York é o maior do mundo Nos anos 90, seus bombeiros combateram cerca de 30 mil incêndios por ano Eles eram conhecidos como os mais corajosos de Nova York E se orgulhavam de terem resgatado pessoas a qualquer preço Você é a última chance que eles têm É sua responsabilidade ir até lá e ajudar aquelas pessoas É por isso que os bombeiros são caras amistosos e amigáveis uns com os outros Provavelmente seremos as últimas pessoas que veremos E isso requer uma personalidade peculiar E isso é preciso para entrar em um edifício em chamas Combater os incêndios exigiu batalhões de tropas de carros de escada E carros de bombeiro nos postos de toda a cidade Por sorte, o posto mais próximo do World Trade Center Em caso de emergência, os homens do posto 10 seriam os primeiros a chegarem ao local Onde 50 mil pessoas trabalhavam Era uma responsabilidade que atraiu a todos para que se juntassem Me puseram no carro escada 10 Eu apareço na porta e me apresento O capitão diz Sabe, quando vier procurar o posto É só olhar para o edifício mais alto da cidade Nós estamos bem ali aos pés dele Eu me aproximei dele só porque aquilo era uma irmandade Onde eles apareceram? Eles apareceram no carro escada 10 Carro de bombeiros 10, posto 10 Os homens do posto 10 eram orgulhosos de seu trabalho No entanto, até a bomba de 93 Eles tinham lidado com apenas um incêndio no World Trade Center em 18 anos Então, entre os bombeiros da cidade, trabalhar no posto 10 era considerado tranquilo John Morabito era motorista do carro escada 10 Estávamos numa área que era segura A maioria dos edifícios foi feita de aço e concreto Eles possuíam vários sistemas contra incêndio e tipo o Sprinkler Então nós não tínhamos muitas chamadas de incêndio Por isso aguentamos muitas provocações dos outros quartéis Dizendo que éramos um posto lento por não sermos de fato um posto muito ocupado Sempre fomos orgulhosos de nós mesmos Então costumávamos dizer Veremos vocês em um dos grandes, vamos pegá-los em um dos grandes As 8h30 da manhã de 11 de setembro Os bombeiros do posto 10 trocavam de turno Grupos de seis para cada carro tomaram café e conversaram com seus colegas Enquanto eles os rendiam Eles incluíram os probes, bombeiros em treinamento Como o recém-casado Jimmy Brown Eu era novato dando os primeiros passos Mas é para isso que todo bombeiro vive Um primeiro novo trabalho onde você possa apagar o fogo Ainda mais se você estiver no carro de bombeiros E está com a mangueira molhando o que está em braça E isso é a razão da sua vida Eram 8h46 da manhã O voo 11 da American Airlines estava sendo arremessado contra as Torres Gêneas O Grandioso Um evento que mudaria o mundo Estava prestes a começar Eu olho para cima e podia sentir o calor da bola de fogo Eu vi aquela grande bola de fogo Então começou a chover destroços Aí depois disso eu corri para pegar meu equipamento Porque estávamos nos aprontando para agir Um outro novato do posto 10 naquela manhã Era Sean Tellon Eu me lembro de me virar para o Sean Tellon Que era um novato na época E disse, Sean, fique perto de mim Eu não sou um veterano ou algo assim Mas tenho um pouco mais de experiência que você E vamos ver coisas bem feias hoje Na Liberty Street As tropas do posto 10 ficaram prontas para agir Pois todos os bombeiros da parte meridional de Manhattan Se apresentaram Todos nós descemos as escadas Vestimos nosso equipamento de segurança Eu e Terry Rivera pulamos no degrau traseiro do carro escada 10 Eu saí dirigindo pela rampa que fica na calçada à direita Em frente do nosso quartel E assim que cheguei na rua Eu parei e olhei para o tenente Isso é gente na rua São corpos E ele diz Eu sei E continua Nós não podemos ajudá-los Vamos até as pessoas que podemos ajudar Enquanto eu dirigia Sentia pedaços de carne Sob os pneus do meu caminhão de bombeiros O tenente Greg Atlas Estava em serviço No carro de bombeiro 10 Naquela manhã No primeiro minuto Do impacto do avião Com a torre norte Ele estava no rádio Com o controle de Manhattan Carro 1.0 Para Manhattan Carro 1.0 Carro 1.0 World Trade Center 1060 Mande todas as ambulâncias disponíveis Todas que tiver para o World Trade Center Agora 1060 era o código dos bombeiros Para uma emergência grave Segundos depois Às 8h48 Greg Atlas os chamou novamente Carro 1.0 Para Manhattan Carro 1.0 Parece que um avião se chocou Contra o World Trade Center Desloque todas as ambulâncias disponíveis Para esta posição O carro 10 dobrou a esquina Na West Street Enquanto outras tropas Se aproximavam da entrada Para a torre norte Nada podia prepará-los Para o que encontraram Eu estava vindo direto Para o World Trade Center 1 Quando um senhor saiu do saguão Quando um senhor saiu do saguão Ele estava totalmente envolto em chamas Sua pele Estava derretendo como cera Ele não tinha expressão em seu rosto Ele parou bem em frente ao meu carro Escada e Apenas olhou para mim Apenas olhou para mim Eu podia ver que seus olhos estavam negros Pisei com tudo no freio do meu carro Corremos para ele com um extintor de incêndio E começamos a pulverizar seu corpo com água Para tentar resfriá-lo Nós o colocamos sobre uma maca E o pusemos na primeira ambulância E o mandamos imediatamente para o hospital Cheguei na entrada E ali havia duas vítimas queimadas Um homem e uma mulher Com quem primeiro eu me deparei Foi a mulher Ela ainda estava viva E embora estivesse em agonia Pois lembro-me dela rolando de um lado para o outro Murmurando E ela estava queimada da cabeça aos pés Os paramédicos estavam atrás de nós E ajudarão essa pessoa Você tem que fazer seu trabalho Parte dele era passar por aquela mulher A única forma de passar por ela Era passar por cima Isso exigiu tudo de mim Para pular sobre ela e não ajudá-la Enquanto a tropa do carro de bombeiros 10 Esperava por ordens no saguão da Torre Norte Greg Atlas pode ser visto aqui No posto de comando Sua esposa, Johan Estava em um café perto de sua casa em Nova York Eu ouvi uma mulher dizer Temos que continuar orando E eu disse Está tudo bem? E ela me disse Um avião atingiu o Trade Center E você meio que sente tudo ser drenado de você E tudo que eu pude pensar era Oh meu Deus, Greg está lá embaixo Onde ele está? O terrível horror que confrontou os bombeiros do posto 10 Havia apenas começado Em sua corrida para salvar vidas Alguns estariam a apenas alguns momentos da morte As nove e dois da manhã Um segundo avião sequestrado Avança de encontro ao World Trade Center Os nova-iorquinos nunca haviam testemunhado um ataque igual No entanto, estes momentos terríveis de morte Estimularam aqueles cujo trabalho era salvar vidas Onde quer que estivessem Centenas dos bombeiros de Nova York que estavam de folga Pararam o que estavam fazendo E correram para seus quartéis Aqueles do posto 10 tiveram de ir para as torres em chamas A enorme nuvem de fumaça que elas formaram Não deixou dúvida aos bombeiros da cidade De que aquele era um dos grandes Mas para os colegas do posto 10 Aquilo era pessoal Enquanto eu dirigia pela ponte Eu pude ver claramente que as duas torres haviam sido atingidas E aumentando a velocidade Estou indo a mais ou menos 95 a 110 km por hora E olho atrás de mim Estavam todos os carros de polícia E veículos de emergência me seguindo também Eu estava na frente de todos Cheguei lá tão rápido que meu carro soltava fumaça Ele não conseguiria correr mais do que isso E as únicas pessoas que iam na direção em que eu estava indo Eram outros bombeiros e policiais Eu posso ver a fumaça e os edifícios E estou assim Oh Deus, isso é pior do que eu pensei que fosse West Street, 9 e 10 da manhã Ambos os carros do posto 10 permaneceram onde foram deixados A maioria de seus bombeiros agora subindo a torre norte O papel do carro de bombeiro 10 É levar água até o 93º andar Onde o fogo estava atacando Ela é bombeada de um hidrante E a missão dos bombeiros é conectar suas mangueiras A uma rede de tubulação fixa Enquanto isso, os bombeiros de folga do posto 10 Dirigiam-se para Liberty Street Bem ao pé da torre sul Aqui na frente de seu corpo de bombeiros Esperavam uma cena de horror inimaginável Eu estaciono meu carro E começo a subir correndo a Liberty Street Eu começava a ver Que havia partes de corpos na rua E eu paro e quero entrar no posto Enquanto estou correndo Estou tentando tomar cuidado onde eu estou pisando Porque a rua está lotada daquilo E eu chego nos fundos do posto E subo onde estão agora Meu capacete, capote e botas na prateleira Quando os colegas bombeiros chegam ao posto 10 Eles encontram com civis amedrontados Abrigados com o pessoal da segurança Um bombeiro novato está preocupado Em como eles poderiam resgatar as pessoas Que estão acima do fogo Mas para o tenente Joe Torrillo A situação é muito clara Eu estava em pé lá fora E óbvio que todos acima daquele ponto de impacto Vão morrer Não podemos pegá-los Eles não podem descer Então pela primeira vez em sua carreira Você sequer faz um esforço para salvar alguém Aquilo não está acontecendo Você realmente tem que se concentrar em evacuar O maior número de pessoas possível E dar assistência aos feridos Contudo, muitos colegas do posto 10 Partiram totalmente preparados Para atacar os incêndios em cada torre Enquanto carregavam seus equipamentos Pela Liberty Street John Morabito assumiu a liderança Em organizar a evacuação em massa Dos trabalhadores dos escritórios Ele é visto aqui Andando atrás do chefe Pfeiffer Enquanto estou no saguão Vou começar a tentar evacuar as pessoas Porque agora Há centenas de pessoas descendo pelas escadas Eu digo Vamos organizar essa evacuação Vamos mandá-los para baixo Em direção ao metrô Porque ir para a rua não é seguro Há destroços caindo A pessoa saltando E se nós os mandarmos para o metrô Estarão seguros embaixo da terra Enquanto eles descem as escadas Eu estou parado bem ao lado dessa porta E os estou empurrando através da porta E os mandando em direção à linha do metrô Há pessoas com dificuldades para respirar Então eu estava agarrando civis E dizendo Pega aquela mulher sobre os braços E atire daqui Sim, senhor Eles pegaram a mulher E acompanharam para fora do edifício Eu diria que cerca de 3 a 4 mil pessoas Que desceram Passaram pela minha localização Eles vinham em massa Estavam sangrando Estavam queimados Estavam em pânico E estavam gritando Mas estavam seguindo nossas instruções E estavam evacuando o edifício Por volta das 9h40 da manhã A evacuação da Torre Norte Estava acontecendo há apenas pouco mais de uma hora Embora milhares de pessoas Tenham sido ajudadas A escapar do edifício em chamas Algumas ainda desciam devagar pelas escadas Entre elas estava Jim Potter Quando chegamos ao 19º, 8º andar Tive uma sensação de urgência As pessoas estavam se cansando Obviamente E eu comecei a gritar para as pessoas Para se mexerem Vamos logo Movam-se Movam-se Isso é muito diferente do que sou Eu só sentia que o relógio estava andando Tínhamos que sair dali Jim era casada com o bombeiro do posto 10 Dan Potter Ela sabia que oficialmente ele estava de folga Mas ela também sabia que seu marido Se sentiria na obrigação de estar ali Uma das últimas pessoas a descer as escadas É Jim Potter E ela veio até mim e disse Danny Potter está trabalhando hoje Eu disse não Danny está ok Ele está bem Não está trabalhando hoje Mas você precisa continuar andando Eu digo Nós temos que sair daqui Não sei o que mais vai acontecer Eu queria ir ao posto 10 E ele disse que não Você não pode ir ao corpo de bombeiros Porque eu imaginei que Danny estaria lá Ou que ele iria para lá E aquele era o melhor lugar para eu ir E ele disse Você não pode ir para lá Naquele momento John salvou a vida de Jim Se ela tivesse ido na direção oposta Certamente teria morrido Eram 9h55 As pessoas evacuadas Continuavam a correr para fora das torres Entre elas está Jim Potter Eu saí Eu sentia os destroços em brasa em volta de mim Eu olhei no meu relógio Eram 9h55 da manhã Eu continuei a andar Havia uma mulher na minha frente que tropeçou E eu gentilmente ajudei a recuperar o equilíbrio E eu encontrei com um dos nossos porteiros e disse Richard, o que aconteceu? E ele disse Fomos atingidos Estamos sob ataque Eu continuei a andar até o final do quarteirão Quando de repente eu ouço um estrondo E foi horrível Prestes a sair correndo para fora do posto Um bobeiro de pé na porta Estica seu braço E me laçando Me pega bem abaixo do pescoço Olha para cima E diz Minha nossa, lá vem ela Nisso eu olho para cima E pude ver a torre sul Começando a desmoronar E ela vem abaixo Eu estou correndo E conseguia ver a ponte sul Estou dizendo que se eu pudesse correr rápido bastante Para chegar até embaixo daquela ponte Talvez me achassem E pudessem identificar meu corpo E enquanto estou correndo Eu podia sentir a pressão do vento Na parte de trás do meu pescoço Você podia ouvir Bum, 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 bum Eu fui pego por um redemoinho de vento E aquela cinza quente Estava atingindo meu rosto E aqueles destroços Eu saí do chão girando E acabei contra a parede Me arrastei e pedi Deus, por favor Deus, salve-me Não me deixe morrer Enormes pedaços de concreto Atingiu meu corpo E o tempo todo Um novo pedaço de concreto Me atingiu E eu senti Eu senti as costelas se quebrando Outro pedaço E mais um E mais um E agora vinha todo o entulho E as pedras Como num canal Através da entrada Do corpo de bombeiros Era como um pistão Empurrando para dentro Empurrando toda aquela coisa Todo o entulho Então eu caí para trás Eu estava esperando Por aquela coisa Que iria me atingir E eu pensava Talvez eu aguente Talvez eu seja forte o bastante Para aguentar o golpe E isso não aconteceu Onze segundos depois Eu estava vivo Os bombeiros do posto 10 Nas escadas da torre norte Não conseguiam ver nada Do edifício Que desmoronara Nós sentimos Aquele estrondo Inacreditável E a torre norte Começou a sacudir De um lado para o outro Violentamente Tanto que Eu tive que me escorar Na parede da escadaria E imediatamente As luzes se apagaram E as de emergência Se acenderam E o estrondo Foi tão alto E tão violento E nós olhamos uns para os outros E felizmente Pensamos a mesma coisa Minha tropa disse Nós temos que dar o fora daqui Então Nós decidimos Como um grupo Que Nós iríamos nos retirar Os bombeiros do posto 10 Que corriam pelas ruas Para se juntar aos colegas Foram envoltos Por uma vasta nuvem De poeira seca E quando a poeira chegou Ela era quente Era quente E arenosa Ela estava na parte de trás Do meu pescoço E não havia como respirar Eu pus meu rosto Dentro da camisa E não conseguia respirar Toda vez que você esfregasse Seu rosto O vidro e a areia Fariam você sangrar Milhares de civis E resgatados Foram pegos Pela poeira Que se espalhou Pelas ruas Que rodeavam O World Trade Center Aqueles próximos Ao edifício desabado Sofreram desorientação E problemas respiratórios Jim Potter Estava próxima Da Broadway Eu estava andando Sob uma neve cinza Que caía Tudo estava silencioso Eu estava molhada Por ter estado No saguão Então aquela neve cinza Estava caindo Sobre mim E eu apenas Me perguntava Onde estão as torres Elas estão atrás de mim Eu estava muito desorientada E alguém disse sim E eu apenas Continuei a caminhar Enquanto Jim perambulava Através da nuvem de poeira Seu marido Dan Potter Temia que ela ainda Estivesse na Torre Norte Mel Hayes Era o bombeiro-chefe E eu disse Mel, sou eu, Dan E ele me olhou e disse Dan, oh meu Deus Danny, você está bem? Eu disse sim Eu estou bem Mas eu disse Mel, mas e a Jim? Eu disse Jim está no 81º andar Acho que ela subiu Para o telhado da Torre Norte E ele me olhava E disse assim Oh, isso não é bom Isso não será bom Conforme passavam os minutos O tempo estava acabando Para qualquer um Que permanecesse No edifício condenado A Torre Norte Era agora Uma bomba relógio O colapso De sua gêmea Havia mostrado Que ela poderia Suportar o calor intenso Por um certo tempo Os bombeiros-chefes Na Torre Norte Mandaram um sinal De May Day Em dois minutos O desabamento Da Torre Sul May Day Para os bombeiros Significa uma coisa Sair do edifício Mas as mensagens Via rádio Foram recebidas Apenas por alguns dos bombeiros O edifício desabado 15h15 da manhã O fogo já queimava Nos andares atingidos Por mais de 90 minutos Muitos bombeiros Ainda não sabiam Que a Torre Sul Havia desmoronado O tenente Stephen Harrell Do carro escada 10 E o novato Sean Tellon Estavam em algum lugar Entre o trigésimo E o quadragésimo andar Como também O experiente bombeiro Jeff Olsen Em minha mente Não havia dúvidas De que ele estava lá Sua tropa É obviamente A primeira opção Para o World Trade Center Então Quando a primeira torre caiu Eu pensei comigo Ah, isso vai ser feio Alguém vai se ferir Eu tenho meus bebês É melhor eu tomar um banho E me vestir Porque sei que se algo Acontecer com ele Vão mandar um carro Me buscar Agora alguns dos bombeiros Do carro 10 Haviam chegado A base da Torre Norte Quando George Beckman Saiu na praça Ele viu o chefe Gancy Chefe do corpo de bombeiros De Nova York No posto de comando O chefe Gancy Estava no rádio Eu me reportei a ele E perguntei Chefe, o que eu posso Fazer pelo senhor Ele disse que havia Problemas com o rádio E que precisava Que eu voltasse E fizesse reconhecimento Do que quer que tivesse Sobrado da Torre Sul E lhe desse um relatório Então eu fui em direção Das ruínas da Torre Sul O desabamento de um edifício Dessa magnitude Não tinha precedentes Na história do corpo De bombeiros de Nova York Agora os bombeiros Imediatamente começaram A procurar por sobreviventes Nas mais perigosas condições Jeff Brown May Day Liberty Street West Street Estou preso nos escombros E apesar das falhas Na comunicação Se um rádio fosse ouvido Haveria uma chance de resgate Eles estavam cavando Nos destroços E me encontraram E me arrastaram para fora E eu não conseguia enxergar Pois os meus olhos Estavam muito machucados E eles tentavam me confortar E eu gritava Toda vez que me tocavam Pois minhas costelas Estavam quebradas Meu braço torcido e deslocado Minhas costas esmagadas Minha cabeça estava aberta Tinha hemorragia interna E eu os ouvi dizer Que iam pegar uma maca E eu implorei a eles Eu implorei Eu disse Por favor Vão, vão Me deixem aqui E eu não vou conseguir E eles disseram Não, não Vamos levar você com a gente As 10 e 17 da manhã O novato Jimmy Brown Alcançou a saída Da torre norte A esta altura Ele havia se perdido De seus colegas Do posto 10 Mas como a chuva De corpos De entulho continuava Jimmy obedientemente Respondeu ao comando De um oficial De outra unidade Para ajudar a evacuar Um último grupo de civis Naquele momento Nós éramos unidades coesas E ele disse Ouça Nós precisamos fazer Uma fila de pessoas Por baixo do prédio 6 E guiá-los para fora Na V6 Street Ao redor do edifício Então Como um bom novato Que eu era Seguindo as olhas Eu disse ok E eu nem olhei para cima Para ver se alguma coisa Estava caindo Eu apenas Meio que virei a cabeça E saí correndo Feito um Dois Cheguei a Marquise Estou a salvo Estou observando as pessoas Enquanto chegam a porta Estão olhando para cima Estão correndo Eles vêm a mim E eu os enxoto Mais um Mais um Não haviam mais civis saindo Eram só os primeiros socorristas Eu disse ok Quer saber? É isso Eu estou fora daqui Eu disse Está ficando muito feio Tem muita coisa caindo Eu não tenho ideia Do que está acontecendo Eu vou cair fora daqui Na esquina da West Street George Beckman respondeu A um pedido de socorro De um veículo Nós podíamos ouvir Uma mulher gritando A uma certa distância Quando a fumaça Da Torre Sul Começou a se dissipar um pouco Podíamos ver Que se tratava De uma mulher Presa em uma van Nós descemos A West Street Com as ferramentas Que tínhamos Para ajudá-la Chegamos cerca De três metros De distância Enquanto eu procurava Por ferramentas No meu bolso Eu pude ouvir A Torre Norte Ruir atrás de nós Eram 10h28 da manhã Aquilo soava Como um trem De carga De longe Chegando mais rápido E mais perto E coisas começaram Na cintura Então começou a subir Acima da minha cintura E eu percebi Meu Deus Eu vou ser enterrado Vivo Eu tinha muitos pensamentos Passando por minha cabeça E um deles era O fato de estar deixando Viúva a minha mulher Shirley O bombeiro Jeff Olsen Estava acima Do trigésimo andar Quando a Torre Norte Caiu A mulher dele Denise Estava em casa Em Nova York Quando o trágico evento Aconteceu Minha casa Foi construída Quase em círculo E foi isso Que eu fiz Eu estava rodando 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 Então eu entrei No banho E Nossa casa É pequena Eu deixei a porta Do banheiro aberta Levemente aberta Assim eu posso Ouvir a TV E enquanto eu estou No chuveiro Eu escuto os noticiários Oh meu Deus Oh meu Deus A segunda torre Está vindo abaixo E enquanto eu estava No chuveiro Naquele exato momento Eu tive Bem Eu tive um pendente Que Jeff tinha me dado E ele caiu Do meu pescoço Eu senti Como se ele tivesse Sido arrancado Basicamente E naquele segundo Imediatamente Eu senti Que ele havia caído O que eu rezava E esperava Era Oh meu Deus Por favor Traga-o para casa Eu não me importo Se estiver machucado Se perder membros Apenas traga-o Para casa Jeff Olsen De 31 anos Perdeu a vida Durante o colapso Da Torre Norte Ele morreu Com o tenente Stephen Harrell De 44 anos E o novato Sean Talon De 26 anos A equipe de busca E resgate Do carro 10 Foi a primeira A chegar As escadarias Da Torre Norte Não é sabido Se foram capazes De responder Ao sinal De May Day Quando a torre Caiu O motorista Do carro Escada 10 John Morabito Estava próximo Na West Street Eu senti A velocidade Das cinzas E o ar Ao meu redor Aquilo cobriu Completamente O meu mundo De escuridão E tudo era Absoluto silêncio Eu estava longe O suficiente E os destroços Haviam parado A mais ou menos Um quarteirão antes E eu sobrevivi A nuvem gigante De poeira seca Criada pela torre Desabada Cobriu quase toda A parte meridional De Manhattan Jimmy Brown Estava no epicentro Nos destroços Do World Trade 6 O prédio Salvou sua vida Eu caí de costas Tudo ficou negro Como breu Eu não conseguia Ver nada Não conseguia Ver minha mão Na minha frente Eu liguei minha lanterna E não consegui ver nada Eu não conseguia Ver nem a lanterna Tudo havia sido Engolido pela poeira Tem água Eu vejo caminhões De bombeiro queimando Carros de polícia Batidos E aquele infinito Aquele mar infinito De papéis e poeira E tudo isso Enquanto eu estava pensando Eu saí E não sei o que aconteceu Com o resto da minha vida Eram 10h45 da manhã O destino da tropa Do carro de bombeiros 10 De Jimmy Era desconhecido Assim como todas As outras tropas Do corpo de bombeiros De Nova York Nas horas seguintes A corrida seria Para encontrar sobreviventes Em meio a carnificina Que um dia fora O World Trade Center O horror sem precedentes Do 11 de setembro Testou os mais corajosos De Nova York Até o limite Em meio a devastação Das torres derrubadas Os bombeiros tentavam Reagrupar suas tropas A visão na direção Na verdade eu usei Um tenente geloso Que na verdade Veio caminhando Em minha direção Quando entrei E ele diz Um morto vivo Andando E continua Como você sobreviveu? Estou conversando Com o Mike Kensell Com o Dowski E com o Joe Schroeder E esses caras São todos do meu posto Estou perguntando Onde está o tenente Atlas? Ele embarcou em uma balsa Está em seu caminho Para Nova Jersey Eu acho que ele quebrou Uma perna E foi levado para o hospital Ok Então agora Estamos coletando Informações Apenas de rumores Aqui na Greenwich Street O posto 10 Está à extrema direita Envolto em fumar Massa e poeira Os bombeiros Se reagruparam Em suas tropas Como puderam Então era hora De voltar a salvar vidas Assim que você sai do quartel Você já começa a trabalhar Você não precisa andar Mais do que 60 centímetros Antes que comece a se envolver Isso era totalmente Por nossa conta Tentar fazer O que pudéssemos fazer E então estávamos Lutando contra o tempo Alguém estava preso Ali embaixo Por quanto tempo Um homem pode sobreviver Ou uma mulher E então Enquanto íamos Tudo o que queríamos Fazer era encontrar alguém Eu vejo uma ambulância Em chamas E há uma mangueira Largada no chão E eu abro a mangueira E existe um pouco de água E estou pensando Talvez haja alguém No fundo da ambulância Que foi abandonado Porque as pessoas Precisaram correr E eu abro a ambulância Com a mangueira E olho dentro dela Não tem ninguém lá dentro Tudo estava em chamas Tudo Apitos estavam cessando As sirenes para garrafas E as minhas de oxigênio Vamos usá-lo Vamos usá-lo Tentaremos tirar isso E vamos usar como ferramenta Talvez possamos levantar alguma coisa Usá-lo como alavanca E trabalhando juntos Alguém agarrou esse cara E o puxou para fora Eu pensei que eles iam arrancar sua perna Mas ele saiu E estava vivo Mas o sucesso em encontrar sobreviventes Foi prejudicado pelo fogo Que tomou conta Nos edifícios restantes Do World Trade Center Os bombeiros lutaram Para controlar as chamas Daquele que era Há apenas algumas horas O local de trabalho De 50 mil nova-iorquinos A pressão nos bombeiros Do posto 10 Estava só começando Alguns tinham pais e irmãos E outras tropas Que serviam Nova York Naquela manhã fatídica Eu disse Capitão Preciso achar meu irmão Eu disse Meu irmão está desaparecido E ele disse Certo? Vamos Eles estão colocando Uma lista de nomes De todos que estão desaparecidos Aqui no centro de comando A estação Eu olho a lista E o nome do meu irmão Está nela Bombeiro Mike Morabito Eu estou totalmente desolado Com o coração partido Agora meu irmão está morto E eu o amo tanto Eu estou exausto Estou com sede Eu vejo esse drante E estou lavando meu rosto Estou meio que tomando Um gole de água Eu olho para cima E meu irmão vem andando Bem na minha frente Eu fico Oh meu Deus Como isso é possível Com toda essa loucura Eu estou olhando para baixo E é outro bombeiro Que também está olhando Nós literalmente Trombamos um com o outro Eu olho para cima E ele olha para cima É meu primo John Ele foi designado Para uma tropa Em State Island Estava lá Por reconvocação E cara Foi tão bom Ver alguém que você conhecia Agora eram duas e trinta da tarde De onze de setembro Dan Potter Do carro escada dez Não podia aguentar mais E pediu permissão A seu capitão Para ir encontrar Sua esposa Jim Ela tinha ido trabalhar Naquela manhã No octagésimo primeiro andar Da Torre Norte Dan esperava Que ela tivesse escapado E ido para sua casa Em Battery Park City Eu não tenho nenhuma chave Comigo Porque eu me troquei rapidamente Deixei tudo no meu armário Eu estava batendo Na porta do apartamento E a cada batida Sabe Eu esperava que ela abrisse a porta E eu só lembro De bater E bater E bater E socar a porta E foi aí Que eu fiquei esgotado E eu digo Ela não conseguiu sair de lá Eu não conseguia ficar ali E foi então Que eu me abaixei E sentei num banco Eu disse pra mim mesmo Ela está morta Eu me sentei E fiquei ali chorando Dan decide tentar A porta novamente Desta vez usando Sua força de bombeiro Enquanto eu forço A porta para abri-la O telefone toca Eu atendo É meu pai E ele está chorando No outro lado do telefone Eu digo Pai Eu disse Eu estou bem Eu disse Estou bem Mas não consigo encontrar a Jean Eu não sei onde ela está E ele diz Eu sei onde a Jean está Ele diz Ela está no corpo de bombeiros De Chinatown Depois de sobreviver Ao colapso da Torre Sul Jim Potter perambulou Pelas ruas Até dizerem a ela Para esperar por Dan No corpo de bombeiros De Chinatown Eu disse Vocês tem uma ruiva bonita aqui? Para um dos rapazes E havia outras tropas entrando Então aconteceu de eu pegar o cara certo Que sabia onde a Jean estava E ele diz Ela está bem aqui dentro Na sala de TV E isso foi quando eu abri a porta E a via limpa Nos abraçamos Éramos dois desarrumados Nos abraçando Quero dizer Que bênção nos foi dada Sabe Mas nossos corações partem Por tantos outros Eu me senti tão bem Em abraçar Eu estava tão feliz Por não tê-la deixado viúva E Mesmo ali A culpa Tudo parecia envolto Com um sentimento de culpa Por ter sobrevivido O tenente Atlas Do carro Não se reapresentou No posto Aquele dia Sua mulher Joan Permaneceu em casa Esperando notícias Do corpo de bombeiros Aquele dia todo Era um borrão Eu acho Que comecei a cozinhar Eu acho Que era como fazer as coisas Para me manter ocupada Porque você tem que se manter ocupada Eu acho Que eu estava esperando O telefone Para alguma Qualquer tipo de notícias No final daquele dia Importante na história Do corpo de bombeiros De Nova York Perto de 400 bombeiros Foram relacionados Como desaparecidos Seis dos nomes Eram do posto 10 Metade dos bombeiros Que estavam de serviço No 11 de setembro Uma das piores palavras Do mundo é desaparecido E era com isso Que estávamos lidando Todo mundo estava desaparecido Ninguém sabia coisa alguma A busca desesperada Por sobreviventes Continuou noite adentro Pete Denkota Do carro 10 Trabalhou incessantemente Nas condições mais perigosas Pela quantidade de tempo Que estávamos ali embaixo Eu não vi muitas pessoas Saírem com vida E isso realmente machuca Pete foi filmado Aqui no final De uma outra noite De buscas Vê isso Isso não desaba Essas cores aqui Não desabam Ali era o batalhão dele Aquela minha tropa Em frente ao 10 É muito Muito duro Seguir adiante Se você não está conseguindo Nada de volta Você começa a desistir Depois de Depois de dois ou três dias Eles arrumaram o andar Dos aparatos do carro Escada 10 Como se fosse um necrotério Improvisado Nós fizemos o que tinha que ser feito O mais profissionalmente possível No melhor da nossa habilidade Eu não conheço ninguém Que não tenha feito dessa forma Nós tentamos dar a todos Tanta dignidade Quanto possível Depois de duas semanas Ficou claro Que aqueles bombeiros Ainda desaparecidos Não seriam encontrados vivos No posto 10 Isso incluía O capitão aposentado James Corrigan E o bombeiro Paul Pancini Designado para outra tropa Naquele dia E o tenente Greg Atlas Ele amava ser um bombeiro Eles geralmente São as maiores figuras E Greg personificava isso Mas eles amam a vida E sabe No minuto Eles podem agir Como um bando de meninos De 12 anos E no minuto seguinte Eles dão uma virada E fazem esses resgates Incríveis E se colocam na linha Nós perdemos Seis rapazes Do nosso posto A cidade perdeu 343 bombeiros Alguns deles Eu conhecia pessoalmente É duro ir a algum lugar Para tentar encontrar consolo Porque todo mundo Está machucado E todos sentem esta perda Então a família Está fraturada A família está machucada E leva tempo Para reconstruir esta família Leva tempo Para se recompor Ao mesmo tempo Estamos lidando Com esse evento traumático Bem em frente Do nosso quartel Em 21 de outubro De 2001 Os restos Da equipe de busca E resgate Do carro escada 10 Foram encontrados Fieis ao apelo Do corpo de bombeiros 10 Em 11 de setembro Eles estavam Entre os primeiros No World Trade Center E agora Stephen Harrell Sean Talon E Jeff Olsen Estavam entre os últimos A sair Os bombeiros Sabe Eles eram incríveis Eles estavam sempre Em minha casa Sempre traziam comida Minha casa ficava Cheia até a boca Qualquer coisa Que sua família Faria por você É o que os bombeiros Chegam e fazem por você Mas foi uma luta Foi realmente Uma luta Depois do 11 de setembro Parecia que a vida Nunca mais seria a mesma Para Nova York Mas embora As enormes torres gêmeas Tenham sido destruídas O corpo de bombeiros Que a servia Permaneceu em pé O posto 10 E seus bombeiros Começaram uma nova vida Como o foco Do sofrimento Dos Estados Unidos E orgulho Pelos heróis abatidos No 11 de setembro Nós estávamos tentando Dar esperança Às pessoas E um sentimento De bondade Ainda está lá fora Entre toda essa devastação E o mal que você vê Quando descem Ao local Onde existe um corpo De bombeiros E este posto Ainda está aberto Ainda está aberto Ainda estamos em pé Ainda estamos aqui A cada dia por você Estamos aqui Para proteger você Nós não iremos embora Todos os outros prédios Estão vazios O Trade Center se foi As ruas estão destruídas Todo o distrito financeiro Está numa tormenta Mas nós ainda estamos aqui Este emblemático edifício É agora um corpo De bombeiros ativo Para o novo World Trade Center É também um destino Para muitos milhares De visitantes De Nova York Como um memorial vivo Aos heróis do posto 10 E a irmandade de bombeiros Que respondeu ao chamado No 11 de setembro Na sequência do Super Domingo A gente relembra Os trágicos ataques Do 11 de setembro O próximo documentário Também será dedicado Aos bombeiros de Nova York Naquela manhã de terça-feira Enquanto milhares